Então vamos continuar aquela história gostosa que a gente tava tendo, Dani. Ih, calma, onde que a gente tá aqui? Não faço ideia. Eu quero vir pra cá, que tem um caminho já, Dani. Entrei aqui. Não era pra cá. Já vamos dar aquela voltada maruta. A gente liberou as rosas aqui, lembra? Choram as... Aqui a gente fez uma poção de força. Por que tem um desentupidor aqui? Dá pra tirar esse desentupidor? Vamos ver se a gente acha uma seta aqui, uns caminhos. A gente não tava no hospital, Dani? Ali um cara... Dani, um cara pendurado, meu Deus! Eu acho que a gente fez aquela aula, mas de... Não, a gente fez até aula pra matar esses bichinhos aqui, azul, ó. Ah, é o diabrete, mas foi antes. Pravou. É, o meu jogo fechou. Ah, agora sim. Agora vamos continuar aproveitar que não teve filminho mesmo. Não teve nenhum filminho, né, Dani? Não aconteceu nada. Não, porque a gente não fez nada, né, na última. É, mas não. Mas o Harry, olha lá como o meu braço tá forte e duro, como sempre. Deixa eu salvar esse moleque de novo. Ai, eu tinha salvado ele, aí o jogo fechou. Será que foi por isso que o jogo fechou? Que eu não posso salvar ele? Foi, é. Porque é melhor você, mano, deixa esse moleque de lado aí. Não, salvei ele que eu sou um... Ixi, eu tô chutando um braço aqui, Dani, é normal isso? Chutando um braço? É, tem um braço aqui no chão. Cara, tenta pegar, dá pra pegar. Não dá pra pegar. Ué, deixa o braço aí, então. A gente aprendeu pra andar uma drágora. Eu tentei pegar, deixei o som inteiro a calma. Eu também. Cadê? Onde que a gente vai agora? Será que ele vai aprender um novo feitiço? Tome. Eu cresci uma planta, Dani. Tô reformulando Hogwarts. Já foi aí, tinha um leão. Leão? E um... Leão? Aqui embaixo? A gente vai no calabouço? Ué. Já entrei, foda-se você. Olha lá. Olha o aluno descendo a escada pra ir pra aula. Tá atrasado, né? Nossa, cheio de coisa. O que a gente precisa fazer aqui, Dani? Entra ali, ó. Tome. É nesse aqui que a gente aprende a poção polissuco? É no dois? Ih. Olha lá, otário. Não lembro. Ai, todas gostam do Loki Heart. Olha a minha varinha dura. Liberem. Os fantasmas. Oxê. Foi o Snape que fez tudo, né? Não. Hum. Ué, o que que nós vai aprender? Vocês. Cara, não faço ideia. Filha da putz totalis? Nós já sabemos esses, não? Cacetei ele. Ah, não pode deixar eles chegar, Dani. Mas joga o que nele? Joga nada. Joga a filha da putz totalis mesmo. Qualquer coisa. Calma, me cacetaram. Não pode deixar chegar. Não chega. Wingard, o Levi rola. A gente chegou um. Chegou um. E o professor tá triste com a gente. Mas a gente somos dois. O que que tem? Ah, tem que segurar o feitiço, Dani. Qual feitiço? Não sei. Eu tava só apertando. Ele não tava usando o feitiço. Ah, agora entendi. Que feitiço tá usando aí, mim? Eu tava só apertando assim, ó. Eu só dava um filha da putz neles. Eu também tô fazendo só isso? Não, não. Tem que segurar, ó. E fazer a bola. Tome. Bola? É, ó. A bola. Olha lá. Ô, cacetei, Dani. Cara, era uma competição. O meu não tá... Tipo, eu segurava o quadrado que não faz nada. Ué, eu crio a bola. Ó, eu tô segurando o quadrado. É que você tá usando o feitiço errado. Você tem que usar o filha da putz. Qual que é esse aí, ô? É muito louco. É o vermelho. Esse aqui? Esse aí mesmo. Usa o filha da putz que acaba com eles. Eles têm medo de filha da putz. Não tá dando nada, mãe. Você mentiu, legal. Lógico que não. Ah, lá, ó. Certinho. Ah, como você tá cacetando eles. Pode crer. Enquanto isso, eu vou brincar aqui com os meus outros colegas de Hogwarts. Eu tenho vários amigos, né? Eu sou muito popular aqui nessa escola. Nossa, Dani, você foi cacetado pelos fantasmas. Vim, tá dando uma... É que tá dando aquela puxada mesmo. Ai, do controle, né? Do gatilho do controle. Ih! Aê, Dani! Olha o Snape. O que o Snape tá fazendo ali? Não é a aula dele? Sobe ali. Ih! É verdade, é o duelo! O duelo mortal. Deus, um dos dois, professor, vai morrer. Olha lá. Olha como eu sou foda. E o Snape? A vara que dá, avra! Morto. Easy. Olha lá. Crianças, é assim que se faz. Vai lá, Harry. Harry, puta. Oxe, quem tá com uma vassoura toda black? Parecendo a vassoura do... Do A-Start? Ai. Calma, eu vou brigar com o Malfoy? Você tá brigando com quem? Com o Rondoling. Por que que eu brinco com o Malfoy? Caralho, ele é bom. Eu tenho que dar um filha da putz nele, eu acho, Dani. Ele me cacete... Poxa, tá desviando de meu feitiço aqui. O meu também. Cacetei ele. Tomou, tomou. E agora? Meu Deus, ele vai soltar um feitiço. Ele soltou um feitiço poderosíssimo. Nossa batalha. Dani, ele tá usando a vara da Kedavra. Acho que não é permitido ainda. Ó, já... Por que eu miro? Mira reto? Eu... Nossa, eu miro usando o controle legal. Vai, solta. Solta, feitiço. Ele me deu a vara da Kedavra, Dani. Dani, eu não consigo acertar meu feitiço. Tô com mais uma vidurinha só. Eu também. Peguei ele, peguei ele. Vem, seu patético. Peguei ele de novo. Ele desvia, Dani. Tá intangível? Eu tô acertando o meu aqui, mano. Meu Deus, ele usou a vara da Kedavra realmente em mim, Dani. É mesmo, agora eu vou acertar o último aí. Porque eu tô acertando aqui, ele tá desviando. Eu vou dar o... Petrificos totales! A vara da Kedavra! Peguei, Dani! Crucio! Expelliarmus! Ah, era isso que a gente tava usando. Ué, mas o Expelliarmus ficou no Filha da Putz? É, então. Goldiebrick. Ah, pra gente construir Hogwarts, né? Quando quebrarem. Uma Hogwarts inteira de lucro maciço. Sim. Nossa, aí uma cobra, Dani! Fala com ela. Fala, Yashlar! É uma buga vegetal. Olha lá. E ele ali, olha lá a minha cobra. E ela lá, cobras são peçonhentas, Ronnie. Não pode falar a língua da cobra, Ronnie. Isso é crime em sete estados diferentes. Ele fala a língua das cobras! Que? Que isso? É um cano? Não é a vassoura? Ah, é a vassoura. Acho que era um cano que ele pegou ali. Que cano? É PVC, tigre. PVC? Olha lá. Só Tom Riddle falava com cobras, Harry. Pareceu o Tongue. Olha lá, eu quero falar a língua das cobras. Lá, chá, má, chá, 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 chá. Pera da puta! E agora? Consegue as peças transparentes. Consegue as peças transparentes, né? Mas o que eu faço com o meu parceiro Tongue? Eu nunca vi uma cobra pra eu falar com ela. Ai. Entrei. Ai, não dá pra fazer parkour. Olha esse velho. Eu vou falar parceiro Tongue com ele, Dani. Como é que eu troco de feitiço? Eu não sei falar parceiro Tongue, Dani. Como que eu falo parceiro Tongue? É a Hermione que fala parceiro Tongue? Não, não faz sentido ser meu. Cadê o Vigordion Livioso? Ah, tá ali. O Spear em Armas foi pro Filha da Puts. Ai, nossa. Juntou-lhes tudo. Juntou-lhes tudo. Mas agora, onde a gente vai? Aqui. Ah, entra aí. Que eu vim no lugar errado. Agora, o que eu vou fazer que eu posso falar com cobra? Cadê o Basilisco falando comigo? Meu Deus. Bora, Dani. Verdade. Olha lá o fantasma guiando nós. Ai, que bonito ali atrás. Ai, eu vou poder falar a língua das cobras aqui, Dani. É, bom, vai ter que ser o C. Olha lá. A cobra me deu os materiais necessários. Só que a gente construiu um barco agora. Construí. Construindo, olha lá. Ué. Coloca isso aqui. Eu vou fazer uma corba. Se liga. Tem uma ordem certa pra fazer minha corba? Agora é essa aqui, ó. Bota essa aí. Por último. Aí. Olha lá que cobra linda que eu fiz. Nossa, deixamos um menino careca ali sem querer. Mas a gente não pode entrar aqui. O pior tipo de feitiço. Verdade. A gente tem que entrar aqui com... A gente tem que entrar aqui com... Vai ter um feixe morto. Ué. A gente tem que entrar aqui com o polissuco, Dani. Não tá. Não é nem tá polissucado, né? Ah, ó. Agora que é o polissuco. É que a gente entrou escondido, que você não percebeu. Ah, é mesmo. A gente tava bem escondido. Olha lá o moleque que você tretou. É esse aí, não é? É ele ali, ó. Cabeça de quadrado. Entra correndo, entra correndo. Olha lá, olha lá. Venham comigo, meninos. Minha gente, é verdade. Hermione, vamos. Ué. Armani tem um paname. Mijar em mim na porta. Ué. O que é o plano aqui? Ai, ai. Vamos, eu quero reviver os peixes. Expelliarmus. Alô, Moura. Ai, é veneno de... Não é água. É veneno de cobra, não entra. Ai, tem um esqueleto aqui, meu Deus. Nossa, é muito perigoso a sala comunal da... Da Sonserina, Dani. Ó o Snape, seu Snape. Deixa esses alunos tudo careca, Dani. Tem que sair. Tem que sair aqui, né? Tem que fazer a poção polivitamínica. Leva ela, leva ela embora. Ela é Sonserínica. Bora. Olha lá. A gente pode entrar na sala secreta das outras... Das outras casas? Das asas da Lufa-Lunfa e da Corvi, foda-se? Tome. Tome. Acho que não. No filme a gente não entra. Ai, mesmo. Mas isso aqui é o jogo, né? Então, mas daí os caras não tem referência pra fazer a sala. Ai, é mesmo. É verdade. Verdade. Eu tô seguindo o Fantasma aqui. Ele que tá me guiando. Boa. Você vai... A Lermione já tá aqui, Dani. Ela é muito mais inteligente que a gente. Aqui não é onde tem poções? É pioríssima. Ai, a gente vai aprender a polivitamínica. A polivitamínica. Olha lá. O velho, ele bebe. Se transforma. Ó. Ó. A princesa Leia. Meu Deus. É a Daenerys Cargardian. A Daenerys Cargardian, né? Ó, a princesa polissuba. A gente precisa de cabelo, maçã e um salto alto. Vamos pegar, então, maçã e cabelo e um salto alto. Onde que a gente vai achar? Nossa, de novo. Lembra da última... Aula de poções que a gente teve? Ele ficou... Não tem um pão preso. E aqui, o que eu faço? Como eu falo com esse moleque aqui? Ó, tá ali um alto dos bichinhos aqui, ó. Ai, meu Deus. Será que é um... Eu sei um filho da putz. Meu Deus, Dani! Vai puxar o menino. Meu Deus, menino! Cuidado! Nossa, levou. Levou e deixou o cabelo. Tá bem, ótimo. Boa, Dani. Jogou demais. Deixa eu botar o cabelo dele aqui. Será que alguém vai sentir falta daquele aluno? Né. Acho que não. E aqui? Dispente! Só fala com o Rufi Pufi. Assim, falou que sei. Falou. Um balão. Um balão! Ué. Como que eu viro um Rufi Pufi, Dani? Ai, eu tenho que aprender a polissuco para fazer isso. Aqui tem algo brilhando, Dani. Achei o salto alto. Tá bem aqui. Boa, mano. Como que a gente pega o salto alto? Tem que usar a Lumos. Lumos? É mesmo. Pegou? Não. Aqui, deixa comigo. Espera. Ah, já pegou. Boa, boa, Dani! Peguei, peguei. Como não peguei? Deixa eu pegar a maçã agora, que vai estar bem aqui, ó. Ué. O Stamp não tá aqui? A gente tá... Onde eu estaria? A gente tá fazendo poções sem a permissão do professor, Dani? Será que a gente vai infringir essas regras de tal maneira? Vamos. Porque a gente é bem dos vagabundos, né? Se eu fosse uma maçã... Eu acho que eu ia estar numa macieira. A gente não pode pegar essa que tá rodeando em cima do caldeirão, não? Já tá bem ali, né? Tô casetando de tiro aqui, pegando dinheiro pra nós. Homem, homem. Vai que tem uma maçã dentro de algum vaso desses, né? Homem. Onde tem uma... Onde que é a cozinha? Não pode ir na cozinha pegar uma maçã, não? Ah, lá vai estar cheio de house elf. Ai. Mano, eu não tô vendo... Ai, tudo de novo. As aulas de posição são sempre difíceis, Dani. Eu não tô vendo. É que essa tela separada tá me dando um tiro leib já? Ela me dá um tiro leib também. Ela casqueta com a minha cabeça. Então para de ficar pulando aí, ô tonto. Dani, deve ter alguma coisa que a gente não chegou a perceber. Ah, aí, ó. Tem algo brilhante aqui, ó. Aqui, sim. Ué. Ué. Ah, e o balão? Eu fiz isso uma vez, mas não deu nada. Aí o balão subindo. Dois de cinco. Eu quero mais balão. Quero mais balão. Quais mais eu posso criar balão? Cara, eu só quero uma maçã. Ali, ó. Aqui tem outro pote pra gente fazer um balão. Dani, como que você fez um balão? Tem uma árvore na minha frente, eu não enxergo. A porta ó. Ó lá. Suba, balão. Ó lá o balão. Pega mais, pega mais. Talvez é assim que pega a maçã. Já parou pra pensar? Nunca. Dani! Eu acho que é mais capaz de ser aqui, que tem uma maçã. Aí. Aí, ó. Ah, chama a maçã. Mas eu quero os balão. Tem que trocar de feitiço, inconsequente. Ah, eu troquei aqui. Eu tô com... Tem que... Ah, mano. Você não é incompetente dessa maneira, né? Valeu mesmo. Não, vamos pegar os balão primeiro. Por quê? Não tem. Ah, então foda-se. Bota aí essa merda. Vamos fazer o poli-suco. Ó lá. Meteu a maçã. Justin Finch Hellenst. Agora não pode transformar nele. Eu vou me transformar nele agora, ó. Já peguei minha taça. E tome. Eu quero virar... Ai, meu Deus. Eu quero virar ele, né? Porque ele é hoffi-pluffi. Ó lá. Ué. Ah. Apertei o botão errado, acho, Dani. Calma, calma. De novo que ele tava com gosto ruim na primeira. Como você se mexe aí? Eu não consigo me mexer aqui. Com as setas que me move. Eu não consigo. Select. Selecionei. Ai, Dani, virei. Virei. Virei agora. Olá, hoffi-pluffi. Ah, eu sou hoffi-pluffi. Locked. Mais um gold brick. Nossa, ia ser esse caldeirão saindo veneno, Dani. Meu Deus do céu. Deixa eu tomar um suquinho aqui. Vê se vai agora. Toma, vê se eu tô sozinho. Vê. Ah, vira a Kent Bell. Ah, agora eu consigo. Aqui dá pra você ver melhor minhas puxadas. Tá vendo? Dá, dá uma puxada da hora. Vira ela, vira ela aí. O meu irmão. É o irmão. Não, você não quer virar seu irmão. Vira. Aí. Ah. Vamos ver se você... Ah, não. Ela é a batedora do time de quadribol de Hogwarts. Ela e o nome da outra que eu esqueci, infelizmente. Olá, sou eu. Mas não pode. E agora que eu virei Rolfi Plufi? Quais são os meus direitos e deveres? Ué. Será que nós dois tem que virar Halle of Lover Brothers? Ah, vira... Ah, cada um tem que falar com... É isso mesmo. Ah lá no canto. Você vai virar a fêmea do Rolfi Plufi. Piscando ali, ó. Essa aqui? É. Não é a Dina, cara. Não, essa é a Gryffindor Girl. Você não consegue virar o mesmo que eu? Não. Mano, por que você não vai lá naquele outro quadro e fala com ele? Putz, é mesmo, né? É verdade. Calma que eu fiquei preso. Caralho, você pensou maneiro, Dani. Putz, eu? Calma aí, deixa eu ver. Ah lá, ele falando. Ah, meu saco de abrosa. Ele vai dar um balão. Ah lá, faça esse balão. Dani, tá faltando um. Eu quero muito fazer o último balão. Aqui? Ah lá, eu tô servindo vinho. Pega vinho aqui, Dani. Tá fresquinho. Ah lá, pode pegar. Dani, tá faltando uma já. Ah, eu não quero ir embora sem já. Oculismo. Não pode beber durante o expediente de aluno, né? Cara, não tem, Rafa. Vambora. Não tem? Ah, vambora daqui, foda-se. Eu já virei o Rufi Pluf mesmo. Olha lá. Será que demora pra passar os efeitos, Dani? Calma, mas e agora? Eu não quero ser o Rufi Pluf. Eu tenho que ser o Slytherin. Dani, tem um caldeirão bem aqui, ó. Será que a gente pode fazer aqui pra eu virar outra pessoa? Olha lá. Eu vou virar um Sonserino, Dani. Mas não tem Sonserino no nosso inventário. Não tem? Não. Por que a gente pega um Sonserino? O Percy, o Percy deve poder tudo. Não? Será que assim não funciona? Porque o Percy, ele é prefeito. Vou virar o Percy. Olha lá, eu com a minha capinha. É o último que a gente tem que ir. Isso aí também. A gente tem que entrar na masmorra dos Sonserinos, né? Aqui, ó. Tem que ir pra cá. É, então. Mas vai voltar pra masmorra. Não, esse pra cá a gente vai pegar um pichu de cabelo deles aqui, tá ligado? Ah, é verdade. A gente pode tirar um dente também. Pode ser. Do soco, né? Olha, tá fazendo barulho aquela estante, hein? Vamos lá. Vamos, irmão. Vamos lá pegar de gachuscas. Que nós somos pegadores. Ó, ó, ó. Eu achei aqui, já. É. Ó. O que eu fiz? Fiz assim uma gárgula, Dani. Ó, já joguei. Vamos. Olha, meu, eu sou... Dani, tem mais um Percy de verdade. Meu Deus, ainda bem que ele não me viu. Joguei o cabelo. Fica tranquilo. Eu prendi um aluno ali. Salto alto, ali. Salto alto. Tome. Olha lá. Botei a maçãzinha. Falta só o salto alto. Tome. Opa. Olha lá. Tá, mas a gente não tem o... O Sonsenino ainda. Temos? Acho que a gente vai até agora, porque eu acabei de pegar um cabelo ali. Não. O cabelo era pra fazer a pote. Ah, mas eu achei que era um cabelo de uma pessoa. É aqueles últimos ali embaixo. O que que é? É o... A letra de um de parte. Ah, aquele ABCD e FG girando ali. Daniel? Ué. Ah, dá pra escolher esse nosso boneco lá? Calma, dá pra dizer a gente? Nossa, virou um aleatório. Não, eu quero virar eu. Tem que clicar na hora exata, Dani. Deixa eu virar eu. Como ir pra lá mais rápido? Tem. Calma, que você já tá nesse. Custom A. Custom B, Custom C, D, E, F... Mentira, ele vai o alfabeto inteiro. Rafael G! Dani, eu virei eu! Dani, olha eu! Igual e idêntico. Caralho, quando eu tinha meu cabelo branco. Tome. Tome. Cacetei o Pursley. Vai virar você? Vou tentar, vamos ver. P, Q... Agora! Dani, a gente tá em Hogwarts? Hogwarts! Dani, a gente tá em Hogwarts, Dani! Achei um lugar. Meu Deus, então é assim que se parece Hogwarts. Calma, e esse quadro aqui? Gota de limão. O que tá fazendo? Ah, mas a gente tem que virar... Pluffle, pluffle, calma aí. A gente tem que virar Rufflepuffle? Ah, tem mesmo. O que que eu viro? Eu tô tentando aqui, mas meu controle eu tô deixando. Vira Rufflepuffle aí. Eu preciso virar também? Eu curti isso aí, ô. Tome. Olha lá, vira o Rufflepuffle. Enquanto isso, eu vou cantar umas garotas aqui, Dani, que eu sou bem desse tipo. Olha lá. E aí, gatinha? E aí, gatinha? Vamos fazer um feitiço. O que que eu fiz aqui? Você virou o cara certo, Dani? Ah, virou. Ih! Ué! O professor tava ali? Você viu? Oxi! Olha lá! Eu sou... Caralho! Ele tem o mesmo cabelo que eu! O que que é isso aqui? Harry Blue Shirt! Harry Blue Shirt! Daniel, eu fiquei preso embaixo da escada. Ai, parou. Calma, como a gente sobe aqui? Ai, consegui. Fica tranquilo. Vou pegar esse dinheiro aqui. Vai ser essencial pra gente comprar umas roupas, né? Aí. Eu não tava conseguindo me achar. Ó, agora que a gente vai matar eles. Ai, a gente tá no banheiro. Roubar escápulo lá. Escápulo. Ah, é mesmo. Caralho, vambora. Eu posso fazer o crime, hein? Aqui tem ser mione, ó. O que que tá fazendo? Você tá brincando com o velho aí na piscina? Ele tá com um par de borracha, meu. Dani, eu não prestei atenção. Eu tava vendo a sua tela. Você viu aqui? Vi, é lua, estrela, poção, chapéu. Lua. Acho que eu apertei o botão errado, Dani. Que bom, porque eu chutei. Chapéu, lua. Tá, tá. Prendi. Chapéu, lua, pote, estrela. Eu tava vendo o velho te jogar um soquinho de borracha aí, mano. Ué. E agora? Calma! Monta aí. Feitiço, luz totales. É que você muda a minha câmera. O que faz aqui, men? Não, eu que tô montando. Sou eu que tô montando. É mesmo. Olha a minha mãozinha mexendo ali, ó. É mesmo, é verdade. Ué, um armário? Hermione gato! Ai, caraca. Ó, deixa eu descender essa luz aqui, que tá um pouco escuro esse canto, Dani. Aí, boa. Mas é tão tuk-tuk. Fez um... Esse patinho de borracha aqui, dá pra pegar ele? Não, foi que o velho tacou em mim. Ué. Mas agora o velho pode tacar qualquer coisa e a gente vai ter que aceitar? Ué. Obrigado, Dani. Ih! A gente vai fazer o scoop cake. Olha lá! Filhos da Puts. Alô, Romora. Olha lá! É o Goyle! Olha lá os dois idiotas, Dani. Que gostoso esse scoop cake de molango. Tava batizado, meu irmão. É o Alec. Coloquei Lachan, eles vão ficar louquinhos por vontade de cagar agora. Foram direto liberar. Ai, meu Deus. Aquela evacuada, né? Aquela evacuada bem... Dani, vira um... Calma, eu sei o que a gente tem que fazer aqui. Eu tô lutando contra o sistema aqui. Ai, o meu controle me deixa. Vai, Dani. Me ajuda a cacetar. Tome, tome. Agora nós monta. E a parte boa é que... Você vira rato, né? Não, eu voltei a ser Harry? Eu encaixei minha parte ali. Deixa que eu encaixe a minha. Olha lá. Deixa eu. Olha lá. E eu que fui você? Vira rato aí, filho. Olha essas posições marotas aqui. Olha lá. Cara, eu não viro rato. Eu controlo meu rato, tá ligado? É mesmo, é mesmo, é mesmo. O feitiço de transformar o filho da Puts, né? Você não é o filho da Puts. Barco! Meu Deus. Tão fazendo L de Piratas do Caribe aqui de graça. Olha lá. Nossa, é o rato. Nossa, como você pula... Pra que serve esse barco, Dani? Eu? Eu, vou ser bem sincero. Fala. Essa ideia. É. Ué? Olha eles aqui, ó. Olha eles aqui apagados, mortos. Ai, meu Deus. A gente vai ter que virar polícia. Olha lá. Tudo. Cagaram pra cacete, né? A gente tem que pegar ali, ó. São eles, Dani. Vamos achar essas coisas agora. Vamos achar maçã aqui antes. A maçã. Vamos. O Claudio Honor. O que é isso aqui? Tem uma caldeira. A gente tem que ser forte, Dani. E essa privada aqui? Aqui foi onde eles fizeram aquela esbofeteada da marota, viu, Dani? É aqui que eles fizeram, na verdade. Tá cheio de fezes, ó. Por que eu subo aqui? Calma. Fica aí. Fica aí. Calma. Isso é bom o que eu fiz? Calma. Ué. Calma. Fica aí. Boa, Dani. Calma, calma. Nossa, que arrombado. Pode ir. Pode ir. Meu Deus. Que perigo. Não cai ali. Perigosíssimo. Calma. Vai no outro. Não. É difícil, né? A privada, ela joga a gente pra fora. Ela é. Não é completamente lisa, né? Verdade. Será que não pode ir os dois? Consegui. Não, acho que não. Aí, aí, aí. Agora é o nosso momento, Dani. Vai. Abaixei. Eu não consigo mexer. Não muda muita coisa. Meu Deus. Quebrou uma privada. Propriedade pública da escola. O que que tinha dentro da privada? O cabelo? O cabelo. Mentira, que a gente fez tudo. Dani, ela virou um sapo! Como que eu pego o cabelo? Cabelo. Dani, não consigo pegar o cabelo. Dá licença. Pega aí, pega aí. Ah, tem que levantar. Isso não é um cabelo, não. É um cano, tonto. Ah. Deixei a Hermione careca. Uma flor. Uma flor para uma flor. Sai daqui, Hermione. Sai da frente, porra. Poxa. Poxa. Fiz uma flor ali para... Você fez... Você fez um ventilador? Engenharia agronomica. Ah. Por isso que você sabe como pegar uma maçã do banheiro. Ah, onde que eu boto aqui? Eles dormindo ali de montão. Tome. Tá, Dani. Primeira peça concluída. Faltam duas ainda. O que é bagulho fedido aqui no chão? Aqui a caldeira, ó. O que tem que fazer na cal... Ah, bota aí. Bota a válvula. Olha lá. Deixa comigo. Aqui o salto alto. Pega aí. Pega aí, como eu consigo. Deixei você calma sem querer. Vai lá. Leva lá, filho. Tá, mas tá faltando... Ah, o cabelo aqui, ó. É só pegar deles, tonto. Ué. Aqui, Dani. Pegou um cabelinho? Dois, né, né? Aqui, dois. Nossa, mano. Você vai falar de um fio só, mim. Não, mas eu deixei eles completamente calvos. Olha lá. Parece até gêmeos, assim. Parece, né? Ih! Nossa! Meu Deus! Aí a minha hora vai virar gato, né? A gente só trocou de cabelo. Ih! A gente pegou esse skin, hein, Dani? Ué. Ih! E esse skin deles? É completamente horroroso. É assim que a gente vai lá enganar todo mundo? Acho que é. Mentira. Caralho! Não. Cara, o bugou é assim mesmo. Acho que é assim mesmo. Ah? Por que eu sou o Harry? Por que eu sou o Ron? Eu não quero ser o Harry. Deixa eu botar os... Calma, deixa eu botar os peixes na lagoa, Dani. Ué! Você é peixe agora, filho da puta? Olha lá. Agora nós podemos entrar aqui, Dani. Olha lá. Olá, solserinos. O quê? Ué? Aqui na solserina? Eles dão o brasão de graça, você viu? A gente nem fez nada aqui. Dá pra ir pra cá? Nossa, achei que ele tem que ligar o turno aqui. Vou jogar ela na água. Leva ela lá. Boa. Não é. Tem que ser lumos, Dani. Olha lá, ó. Lumos! Lumos! Boa, abre esse baú agora. Explora. O cara é um baú? O cara é um baú? Não consigo falar. O cara é um baú isso aqui? É, não é? É que eu não consigo parar meu lumos, Dani. Aí. Ah, é um baú mesmo. Meu Deus. Desliga esse rádio, Dani. Tá me dando chucu-chucu. Que rádio? Esse rádio que você ligou aqui. Desliga, filha da puta. Liguei isso? Desliga o rádio, porra! Não dá pra desligar. Mas não liguei esse rádio não, cara. Caralho, a cobra saiu do... Ué? A gente tem que matar a cobra? Acertei ela de tiro. Eu vou levar aqui. Eu vou levar uma oferenda pra cobra. Ah, isso aí é pra pegar moeda. Foda-se. Vambora. Ué? A gente tem que desligar o cano. Não desligou o cano ainda? Ué? Tô cacetando essa cobra aqui. Ah, tem que dar tiro nela, será? Isso aí. Cacetei ela de tiro. Ué? A cobra tá aqui, ó. Esse moleque trouxa tava sentado. Tirei ele também. Ué? Será que é lá em cima, Dani? Não, nós veio lá de cima, né? Ó, deixa eu ligar aqui. A tostica, ela tá meio apagada. Aí. Essa aqui também. Boa, boa, boa. Ganhando dinheiro pra nossa família, né? Dani, gente, claramente tem que fazer alguma coisa com essa cobra. Será que eu tô com o feitiço errado? Toma, toma. Será que tem... É você, Dani. Você tem o parceiro Tongue. Ah... Põe o parceiro Tongue aí. Eu dei um espelho armos... Eu dei um espelho armos nela, Dani. Funciona. Qual que é esse? É o filha da putz. Ué, funcionou da outra vez. Esse aqui? É. Aqui eu tenho línguas estranjas? É. Ué, e essa cabeça de... Eu não vou tá entendendo realmente o que a gente vai tá vendo ela fazer. Olha lá, você viu como marcou na boca dela? Olha lá. Tome. Tome. Aí, dá... Olha lá, cacetamos ela, pô. Era isso mesmo. O que vai fazer? Um cavaleiro! Nossa. E ele vai girar aqui, ó. Ele vai girar ali mesmo. Ouro pode entrar na água? Pode. Pode, né? Porque eu não poderia, né? Eu fico me questionando. Verdade. Não, porque vai que enferruja. Oxidação de metais. Ih! A menina plantando bananeira ali? É normal isso ou não? Eu fico muito feliz. Aqui em Sonserina é bem padrão. É bem padrão. Olha lá. Quero entrar. Com licença, sou eu. Olha lá. Meu Deus! Olha o Malfoy. Ah, é assim que toca a campainha? Aqui na minha casa é. Oh. Oxi. O ouro da cobra? O olho e as sombras, né? As sombras. Ué. Botou na calaveira. Por quê? Não entendi também. Não tinha isso no filme. Nem no livro. Pega. Pega esse aluno de merda. Toma. Vem cá, seu fedido. O cara deixa ele careca. Quem quer ficar careca? É esse moleque aqui. Tem que tirar ele de cima dos copos, Dani. Ele tá correndo perigo. Eu posso me juntar a ele, né? É sempre uma opção. O Dani tem que construir uma cama elástica pro moleque. Eu não sei, mas eu fiz um lindo quadro. Eu tô falando com o quadro. Oi, quadro calvo. Poxa, que é a senhora da fogueira. Nossa senhora. Dani! O quadro calvo cacetou o moleque aqui. Leva ela. Leva ele embora. Eu vou levar ele. Vou deixar ela calva, mano. Não foi nem minha intenção. Olha lá, olha lá. Salvamos o aluno em perigo. Bora. E tá indo embora lá. Ué. E agora? Ué. Aqui é a calaveira. E agora? Poxa, tem uma bolota aqui. O que é essa bolota? Parece uma aquária. Abri. Joguei o peixe fora. Isso é bom? O peixe vai ganhar nós. Ele quer entrar. Ele quer entrar na aquária da caveira. Meu Deus. Boiou. Boiou. Agora a gente puxa. Easy. Nice, Dani. Nice. Tira os olhos. Bata na croba. E eu toco a campainha lá. Tá. Tá. Tará. 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 Olha lá. Nice, que era bigóio pra caralho ali. Você viu? Ó. Ó a vassoura. A vassoura do herdeiro. Ih. Donnie. Caiu nossa peruca. Caiu nossa peruca e a gente tá aqui. Aranha viu? Ah, não. As aranhas estão levando pra floresta. Level completo. House Crest. Quantos? Um. Só o do peixe? 100%. 60 e 10. Nossa, na moral. Nem 60, Dani. Nem 60. Eu não. E você, 60? Não sento. Não sento. Ó, Dani, por que que toda vez eu pego tão mais dinheiro que você? É até vergonhoso isso. Você não acha? Porque eu fico pulando de uns penhasco. Ah, é mesmo. É verdade. Isso é realmente. Olha lá, mais Goldy Brick pra gente construir Hogwarts. E eu também não fico indo atrás do dinheiro, né? Acho que é um pesquilho também. É verdade. E eu também não fico pulando de uns penhascois. E eu também não fico pulando de uns penhascois. E eu também não fico pulando de uns penhascois. E eu também fico pulando de uns penhascois.